Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu, ao seu canal Marshall, seu canal de games aqui do YouTube. Taca direta que ela entra o monstro e bora lá pro vídeo. Como vocês viram no final do vídeo anterior, hoje é dia de Champions, jogo de volta contra o Liverpool. Então é o seguinte, coletiva de imprensa, eu já vou aqui, obviamente, motivar o PSG, que hoje quem ganhar fica com a vaga. Bora pra aquele treininho monstro então, rapaziada, o treino da semana aqui, olha aí de monstro não tem nada a não ser... Tá, beleza. Quem salvou o treino aqui foi o Kerry que subiu ali pra 80, porque olha C, D, D, D e C é uma porcaria de treino, não é mesmo? Bora pro jogo então, rapaziada. Como no primeiro jogo eu joguei de Jordan branco, hoje a gente vai jogar de Jordan com uniforme Jordan preto, né? Melhor falar assim porque já sabe como é que é essa internet, né, molecada? Eles jogaram de roxo e hoje eu vou colocar eles pra jogarem com uniforme alternativo. Mano, como vocês podem ver, a galera está sim cansada, mas obviamente que esse jogo é um dos mais importantes aqui do nosso modo carreira. Pois o principal objetivo do nosso modo carreira é a Champions, então, obviamente que eu não vou poupar ninguém, 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 lendário. Cinco minutos, o tempo está nublado. Bora pro vídeo, pro jogo. Rapaziada, vou cortar tudo muito rápido aqui, vocês já sabem o porquê. Então, bora aí, se liga aí, ó, Neymito, Salazito vai dar o pontapé inicial, vai rolar a bola pro primeiro tempo. 0x0, a bola é deles. Olha aí, rapaziada, o Liverpool vem chegando, rodando a bola, Buffon. O Buffon estava esperto, no vídeo anterior estava zoadaço. Vamos ver que esse aqui vai ter que estar assim. Olha o Neymar, vai Neymar. Manda essa bola em profundidade pro Mbappé. Vamos, Mbappé, vamos abrir esse placar, Mbappé. Cortou, trouxe pro meio, bateu. Meu Deus do céu, cara, eu tenho que parar de fazer essa jogada, mano, que o goleiro pega todas, né? Você tira do zagueiro e o goleiro mita. Neymar saiu jogando aqui com o Casemiro, Casemiro na velocidade. Olha o Neymar subindo, cara, a bola bateu no Henderson. Nossa, essa bola passa e ele é um perigo do caramba, mano. Agora estou aqui me defendendo, Fabinho fez a graça, Arnold. Bela bola, Arnold, gigante na zaga. Olha a bola do Griezmann pro Deion. Vamos, Griezmann, vamos, Griezmann. Tem Neymar no meio, isso, Neymar. Vai, Casemiro, boa bola. Vamos, Mbappé, vamos, Mbappé. Cortou, trouxe pro meio. Quem é que está aqui? É o Griezmann. Quase que a bola volta no queime, cara. Olha o Shaquiri dando combate com o Casemiro, fez o corte. Tinha o Griezmann ali fazendo a cobertura. Ai, meu Deus do céu, pega Casemiro. Ai, Casemiro. Nossa, Casemiro é demais, Casemiro é demais. Arnold já saiu bem aqui com o Mbappé. Olha a bola, mano do céu, vai dar certo. Vamos, vamos. Ah, caramba, vamos em cima, vamos em cima, rapaziada. Isso, força o bicão. Vamos forçar o bicão que a gente não consegue ficar com a bola. Mesmo assim. Griezmann, bola com o Neymar. Olha aí o Kane. Devolveu o Neymar. O Griezmann passou. Bola pra ele. Vai, Griezmann. Vai, Griezmann. Se eu fizer aquilo lá, não ia dar certo, né? Então vamos tentar fazer uma jogada diferente. Agora com o Mbappé. Limpou. O Mbappé, você limpou pra fazer o quê, velho? Eu pensei que você ia chutar pro gol, cara. O que que é isso? Como que a bola tá comigo, eu aperto pra chutar depois que eu trouxe a bola. Ele dá um agarrão pra pegar a bola. Ah, só o Fifa mesmo, viu? Vamos lá. Ele é lateralzinho. Marotíssimo. Bola no Griezmann. Olha, bola no De Jong, cara. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Volta, De Jong. Volta. Final de primeiro tempo, rapaziada. Um jogo trucadaço no meio de campo, marcado pra caramba por entre as equipes. Olha aí o Van Dijk. Bora já direto pra aquele segundo tempo que a gente precisa de gol. Olha o Mbappé. Escolou a jogada com o Arnold. Bela visão do De Jong. Um pouquinho atrasada. Se eu consigo mandar essa bola antes, a jogada era perigosíssima. Olha o De Jong. É isso que eu gosto, cara. Pega, passa e parte, velho. Passa e parte, mano. Os caras chegam às vezes na linha da bola e para. Volta pra trás. Isso é complicado. Nossa Senhora. Harry Kane brigou. Roubou a bola do Van Dijk. Olha a bola. Opa, foi falta lá, hein, juiz. Foi falta lá, mas não precisou. Rapaziada. Que roubada de bola do Harry Kane em cima do Van Dijk. Olha ali, cara. O Van Dijk fez a falta ali. Vai tomar cartão porque foi por trás. Mas a cabeçada do nosso antigo carnavalesco Griezmann foi sensacional, cara. Eu não imaginava que essa bola ia entrar. E eu até pensei, falei, pô, seria bom se a gente tivesse a vantagem. Ainda bem que não tivemos. Seguiu o lance. E tá lá. 1 a 0, 2 a 1 no agregado. Casemiro, gigantaço, gigantaço. Deu um carrinho e roubou bonito a bola. Agora a bola vai com o Kane. Mandou bonito pro Mbappé. Vamos que a oportunidade é boa. Mbappé fez o corte. Tem mais atrás o Casemiro. Bola pra ele. Bate pro gol, meu irmão. Bate pro gol. Tá tudo fechado. Bate pro gol. Ó o goleirão. Ó o goleirão, velho. O goleirão loucaço. Loucaço. Alisson foi atrás da bola quase lá no escanteio, mano. Olha o escanteio. Quem sabe aquela jogada aqui no primeiro palco com o Harry Kane. Rapaziada, a bola vai pra ele. A marcação em cima do Kane tá dura, mano. Tá dura. Olha a bola. Sobrou com o De Jong. Conseguiu chegar até aqui ao Neymar. Isso, Neymar. Isso. Boa, boa, boa. Boa bola, boa bola. Olha o Mbappé. Rapaziada, tentou dar um toquinho pra virar batendo ali, cara. Seria top, hein? Seria top. Olha o Mané com o Arnold. O Arnold tá muito cansado. Vou dar uma cabeçada no Shaquille e vai nas mãos do Buffon, cara. Rapaziada, a gente vai vencendo por 1x0. Se liga aí a situação dos jogadores, cara. Casemiro, monstraço, monstraço. Jogou demais. Eu vou ter que colocar aqui o Rice ali no lugar dele. Vamos colocar também o João Félix ali no lugar do Griezmann, que também está extremamente cansado. E o De Jong vai sair também pra entrada do... Cara... Pra entrada do Lo Celso, cara. O Lo Celso vai entrar, que faz tempo que o Lo Celso não joga. Beleza? Bora lá pro jogo. Então, vamos tentar fazer mais um aí pra dar aquela tranquilidade e a gente conseguir a vaga. Olha o Lo Celso, rapaziada. A primeira bola dele no jogo. Nossa, que bolão. Que abertura pro Neymar. Mandou pro Keane. Keane fez ali a parada. De um goleiro adiantado. Ia tentar mandar pro gol, cara. Mas deu certo. Vamos tentar se defender agora do contra-ataque do Liverpool. A bola vem com o Mané. O Arnold ficou pra trás, rapaziada. Vamos fechar. Vamos fechar o espaço. Isso, garoto. Buffon, por quê, cara? Por quê, Buffon? Eu não apertei pro Buffon chutar, velho. Você quer ver no escanteio desse, Sargol? 83 minutos, cara. 83 minutos. O Buffon foi uma cagada dessa. Sai esse escanteio pros caras e fica vendo, mano. Fica vendo. Vamos tomar cuidado na marcação. Vamos tirar. Boa, Buffon. Me assusta, cara. Harry Kane também vem voltando. Boa, Harry. Boa, Harry. Que empembe. Olha o Harry Kane. Olha o Harry Kane brigando lá na frente. Boa bola, Harry Kane. Boa bola. Ai, cara. Quase que eu consigo. Vamos, vamos. Vamos. Olha a bola do Neymar pro João Félix. Tem aqui embaixo o Kane. Olha que bolão do Kane. Ai, não passou, mano. Não passou. Vamos, rapaziada. Tá nos acréscimos. A gente tem de tudo pra ficar com essa vaga. É, Neymar. Oh, Neymar. Neymar. Ousado. Ousado esse menino. Olha a bola. Com o Kane. Vamos, Kane. Vamos, Kane. Isso. Vai, Bryce. Vai, Bryce. A bola voltou. Harry Kane bateu pro gol. Alisson faz a defesa, mas termina o jogo. Rapaziada, até batido o microfone. É isso. Mano, faz a conta comigo aqui. Depois das quartas de final. Sempre finais, plegada. Nossa senhora. PSG está nas semifinais aí. Com o golaço do Griezmann, cara. Griezmann é nítido demais, né? Primeira contratação nossa nesse modo carreira. Nos deu aí, ó, de presente a classificação, cara. Que maravilha, mano. Que maravilha, mano. 1x0 pro PSG. Gol de Griezmann aos 50 minutos. Olha o Alisson aí com cara de bravo. Olha o resumo da partida, mano. Foi só o gol do Griezmann. Foi tenso, foi tenso, foi tenso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, mano. 52% de posse de bola pros caras. Seis divididas pra cada lado, mano. Sete finalizações do PSG contra três do Liverpool. Foi complicado, cara. Foi um jogo muito marcado. Mas o importante é que a vitória veio e que estamos classificados. Vamos ver aí quem passou então, rapaziada. O Manchester United venceu o Borussia Dortmund por 2x1. E no agregado, 3x2. Acabou passando. Nós passamos também com 2x1 no agregado. O Barcelona mandou 3x0 no agregado aqui no Locomotivo Moscou. E a Juventus mandou o Lyon de volta pra casa aí com o agregado de 4x2. Vencendo o último jogo aí por 3x1. Quem será que vai ser o nosso adversário? Primeiro comentário do vídeo de hoje, rapaziada. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. É o William Tostes. Ele tá mandando aqui, ó. Boa tarde, Marshall. Você joga no PS3? Não, William. Eu jogo no PC. Beleza? Boa tarde. Obrigado por estar junto aqui conosco. Bora pra próxima partida, então, rapaziada. A Copa Nacional aqui é jogo de Copa contra o Al... 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 Al-Sherry, quem que é aqui? Deixa eu ver. Al-Sherry. Al-Sherry, sei lá como é que é a pronúncia. Eu vou de uniforme número 1 e eles também vão de uniforme número 1, lembrando que é semifinal, beleza? Eu vou dar uma alterada no time aqui. Vou pôr essa rapaziada que conseguiu a classificação. Vou colocar alguns aqui pra descansar. Como estão cansados, vou colocar o Casemiro pra dar uma descansada. Vou colocar o Olocelso ali pra entrar no lugar do Deion. O Griezmann também vai sair. Neres vai entrar no lugar lá. Diaby também vai entrar aqui no lugar do Mbappé. Neymar Jr. também sai. Quem vai entrar aqui? Cadê o Kai Havertz? Tá aqui. Ah... Lateral direito da Aguibá também vai entrar aqui no lugar do Arnold, beleza? Marquinhos vai sair. O Kerr vai entrar. Grimaldo também vai sair, rapaziada. Vai entrar no lugar dele aqui. O... Cadê aqui? O Noski. Não, o Bernal. Bernal vai entrar no lugar dele. Ele vai colocar o Noski e vai colocar o Bernal. Buffon sai também. Areola entra. E acho que é isso. Kimpeng fica... Beleza. É isso aí. O Kimpeng também vai ficar. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Bora lá. Lembrando que a gente vai jogar em casa. É semifinal da Copa. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá bom. Bora lá. Pra partida. Estamos chegando com uma semifinal pra vocês. E claro que você não vai perder nada aqui na EA Sports. Mais uma transmissão exclusiva pra você. Olha aí, rapaziada. Jogo em casa. Casa lotada. Semifinal da Copa. Moleque. Rapaziada, não esquece, mano. Deixa aí aquele like monstro aí pra ir ajudando na divulgação. Se puder compartilhar também, agradeço muito, cara. Isso ajuda muito o crescimento do canal, beleza? Se você tá chegando agora, não é inscrito, pare de perder tempo e se inscreva, rapaz. Se inscreva que a gente tá na reta final dos campeonatos. Ligue 1, Copa e Champions League. Então se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações e ficar por dentro aí. Se o Marshall conseguiu aí a tão sonhada Champions aí do Paris Saint-Germain, beleza? Vou dar um pontapé inicial, rola a bola com o primeiro tempo, 0x0. A bola é nossa. Rapaziada. Não entendeu a palavra rapaziada. Que gol. Muito estranho, cara, esse gol. Muito estranho. O cara bateu esquisito, cara. A bola meio que fez meio que assim e entrou. Sei lá. Vamos ver de novo aí que me pegou desprevenido total esse chute meio estranho. Olha aí. Ó. Bizarro, né? Fraco. Sei lá. Sei lá. Enfim, 1x0 pros caras, mano. O Pembe mandou pro Rice. Kai Havertz viu a subida do Diaby. Diaby gosta pra caramba dessa tipo de jogada. Mandou a bola pro Kane, carimbou o zagueiro. Lo Celso. Olha o Diaby passando. Abriu. Kai Havertz mandou de volta. Olha o Diaby entrando na área. Rapaziada. Tira de Lazaga. Vamos cobrar rápido aqui essa bola. Diaby saiu da marcação. Cruzamento na área. Tira de Lazaga. Lo Celso. Bolão pro Havertz. Havertz com o Diaby novamente. Olha o Diaby. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A jogada toda desenhada do jeito que o Diaby gosta, rapaziada. Diaby gosta de bola assim, mano. Parte pra cima. Linha de fundo. Diaby joga muito. Joga muito esse moleque revelado na base do PSG, mano. Se liga o passe pro Kane, cara. Sem trabalho algum. 1x0. Quer dizer, 1x1. Gol do Kane. Tá tudo igual. Olha o Kai Havertz. Sai na velocidade. João Félix. Olha o João Félix. Disparou lá na ponta esquerda. Vamos, João Félix. Vamos, João Félix. Invadiu a área. Voltou. Harry Kane vai ganhar. Ai, cara. Bateu na zaga. O Kane ia ganhar dois gols de bandeja, hein. Um de cada lado. Um de cada lado. Vamos andar essa bola. Tá na área. No primeiro pau, o Harry Kane não conseguiu tirar de lá. A bola voltou. Diaby. Olhou a posição dos... Nossa. Olhou a posição do goleiro Mitchell ali, rapaziada. Olha ali. Puta, rapaz. Quase que essa bola entra. Olha como bateu bonito. Quase pega o goleirão adiantado ali. Que defesaça, hein, mano. Que defesaça. Olha aí, rapaziada. O time vem chegando. Olha a cara. Boa da Aguibá. Boa. Isso aí, mano. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Mete a cabeça da bola. Põe para a linha de fundo. Vamos se virar aqui nesse escanteio agora. Aqui, aqui acho que é a bola. Isso. Aqui a bola é nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar espaço. Olha aí o cruzamento. Que o Pembe tira mal. Acostou. Ai, ai, ai. Uh, boa. Ah, não. Não, 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 não. Ah, só falta, né. Tomar gol dessas bolas. Aí os dois se enroscam lá. Bola sobra. Chuta e é gol, né. Impressionante, cara. É impressionante, mano. Olha, cara. Que passe bosta, cara. Que passe bosta. Você é louco. Final de primeiro tempo, rapaziada. A gente vem perdendo por 2x1 por um gol ridículo de um passe errado, cara. Que bosta de jogada. Que bosta de jogada. É o seguinte, mano. Eu queria até voltar aos jogadores, cara. É que, na verdade, o que acontece é o seguinte. Se a gente perde, a gente é ruim. Se a gente ganha, tá fácil demais. E é um negócio chato pra gente que tá aqui passando calor, gravando, passando nervoso com o jogo. Às vezes os caras vêm aqui e falam... Pô, Marcio, você não sabe negociar, você pagou errado, não sei o que, mano. É microfone, é controle, é cabo, é a câmera que vocês acabaram de ver que tá travando, que eu tô olhando aqui do lado. Tem o negócio do microfone aqui do lado também, que é o grafismo, que eu tenho que ficar atento, ver se tá funcionando tudo ok. E ainda o nego vem encher meu saco nos comentários, tá ligado? Então, eu vou... Não, quer saber, mano? Eu não vou mexer, não, velho. Vou deixar os caras descansarem mesmo lá e se perder, dá nada, mano. Perder faz parte do jogo, mano. Faz parte do jogo. Olha aí o Fifinha travando tudo, cara. Que bizarro, velho. Olha a bola do De Jong pro Havertz. Conseguiu abrir bonito. João Félix. Olha lá quem tava chegando no segundo pau ali, era o Nocelso. O Mitjotava esperto ali, saiu, fez a defesa tranquilo, meteu o bicudão pra lá. A bola voltou, é do PSG. Olha o Nocelso, bolão. Diaby tentou a jogada individual, Diaby. Opa, 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 não teve falta não. Jogada legal. Nocelso, olha o Kane. Mandou aqui embaixo. Vai, 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 vai. Ah, caramba, mano, caramba. Quase que eu consegui fazer o segundo gol aqui e empatar o jogo, mano. O De Jong viu bem a subida do Nocelso. Nocelso trouxe a bola. Harry Kane. Nocelso passou. Bola pra ele. Invadiu. Tá lá, moleque. Tá lá, Nocelso. Que golaço do Nocelso, cara. Que golaço do Nocelso, mano. Que isso. A jogada do Kane ali também pra passagem do Nocelso foi maravilhosa. Olha isso, cara. Cortou ali. Colocou o Nocelso na cara do gol. Ele invadiu e meteu o pé. Afundou o goleiro pra dentro do gol. E empatando o jogo em 2x2. Fernand, João Félix, viu bem a subida aqui do De Jong. Bola pra ele. Olha aí quem tá lá. É o Kai Havertz. Vamos, Havertz. Vamos. Ai, mano, bati colocadinha. Mas mesmo assim, o goleiro conseguiu tirar. A bola voltou. Nossa, a bola do Havertz aqui pro Diabice. Essa bola entra, meus amigos. Vamos ver aqui, ó. Kai Havertz com o David Neres. Tá cansado o Havertz, né, mano? Vamos tirar o Havertz. Vamos colocar o Neres ali. Vai. Vamos, Neres. Entra lá. Faz sua partida, meu irmão. Todo mundo vai participar desse jogo aqui. Bora lá. Cobrança curta. Olha aí. O Neres atrasou pro Diaby bater. Meu Deus do céu. Como passou perto essa bola do Diaby. Olha o Diaby, rapaziada. Diaby mandou. Roubou a bola. E mandou pro Neres. Neres vem trazendo a bola pra linha de fundo. Tentou jogada individual. É falta nele. É falta nele. E não sei não, cara. Eu não consegui ouvir aqui. Tava dentro da área, não tava, não? Tava dentro da área, não tava? É pênalti. É pênalti. É pênalti. Pênalti marcado aqui pro Paris Saint-Germain na jogada do David Neres. Olha aí, cara. Pegou a bola, mas também pegou muito o jogador aqui. Harry Kane vai para a cobrança. Partiu Kane. Encheu o pé. Tá lá, moleque! Tá lá, Kane! É isso! É isso! A gente tava perdendo aí de 2x1, molecada. Conseguimos a virada para 3x2. Maravilha, Kane. Não pensou duas vezes, foi lá e encheu o pé. O goleiro só, olha. Só, olha. Ateu muito bem Harry Kane fazendo aí o seu terceiro gol aqui na Copa. 79 minutos. Harry Kane vira pro PSG. 89 minutos de jogo, rapaziada. Será que dá tempo? Tem mais um ataque. Neres, Diaby. Diaby fez o corte ali, cara. Partiu pra cima ali. Bola voltou. O Celso da Guibá. Olha aí. A bola chegou no David Neres. Encheu o pé. Meu Deus! Ó! Ó! Olha a bola do Neres, cara. Como bateu bem o David Neres. A bola passou muito perto e quase faz aí o quarto gol. No Paris Saint-Germain, 92 minutos, cara. Espero que não dê tempo de mais nada. Vamos apitar o final aí, juiz. Apita o final de jogo, juiz. Opa! Deixaram um braço ali no Neres. E termina o jogo, rapaziada. Tá lá. Que vitória maravilhosa aqui do Paris Saint-Germain, rapaziada. 3x2. Cara, jogo do vira-vira, né, mano? Jogo do vira-vira. Que golaço que foi que salvou o nosso queridíssimo PSG aí, molecada. E as estatísticas ficaram assim, rapaziada. 14 chutes a gol do PSG contra 5. Os caras acertaram só 2 e fizeram 2 gols. Incrível, né? Incrível, né, FIFA? Incrível. Harry Kane, 9,6. Jogador da partida. Mais um comentário aqui do vídeo de hoje, rapaziada. Agora é do Diogo Júnior. Eu adoro todos os seus vídeos. Dou sempre o likezão e partilho pelas redes sociais. Tamo junto, irmão. Diogo Júnior, eu tô ligado. Eu lembro de você, cara. Ele me segue também há muito tempo. Agradeço de coração, meu irmão. Pelo carinho e por estar sempre junto com a gente aí. Beleza, Mito? Tamo junto. Salve aí. Bora pra mais um treino da semana, rapaziada. BBBBC. Agora melhorou. Melhorou. Agora foi bem melhor. Rapaziada, jogo de Ligue 1 contra o Montpellier que vem ali na 12ª colocação. Eu vou simular, rapaziada. O Lyon tá ali à frente, mas a gente tem 3 jogos a menos, beleza? Então, eu vou simular esse jogo aqui e vamos torcer pra que consigamos os 3 pontos aí, cara. Vamos lá no aquecimento. Começa o jogo. Eu vou pular em 3, 2, 1. Pulei. Perdemos de 1 a 0, rapaziada. Olha aí. Perdemos de 1 a 0. Cara, se até a máquina no lendário perde, por quê que é que eu não posso perder, não é mesmo? Se liga aí. Gol dos Kiri. Sei lá se é essa a pronúncia. O Montpellier ganhou do PSG por 1 a 0. Loucura. E é assim que eu me despeço de vocês hoje, hein, rapaziada. Se liga essa tela aí, ó. Semifinal da UEFA Champions League, Juventus e Manchester. E o PSG pegou o Barcelona, mano. Que pedreira que tivemos. Que temos, né? Que tivemos, não. Que pedreira que temos aí pela frente. Será que a gente vai conseguir sair vitorioso? Será que vamos conseguir passar aí para a final? Caso passemos para a final, contra quem será que vamos jogar? Contra Juventus ou contra o United? Se inscreve no canal aí e ativa o sininho para saber de tudo isso. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a você que acompanhou até o finalzinho. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho